Fim de ano chegando, presentes de Natal, férias, mas também uma lista de compromissos que não acaba. A prestação do carro, do apartamento, ou planos para comprar uma nova televisão e por aí vai. Apesar de gostar de consumir, ninguém quer ficar muito endividado. E como se preparar para os gastos extras diante das notícias da crise financeira? Será que ela vai atingir o bolso do trabalhador? Aquele trabalhador que nem sabe o que é a Bolsa de Valores? Planejamento financeiro é o tema do Participação Popular de hoje. Nossos convidados são os deputados Celso Russomano, da Comissão de Defesa do Consumidor, e Eduardo Cunha, que é economista. São também convidados deste programa, consultores financeiros, o Procon e consumidores. Muito obrigada pela presença de todos vocês. A gente vai começar o programa hoje assistindo a uma reportagem sobre o endividamento dos brasileiros. O brasileiro nunca esteve tão endividado, segundo a avaliação feita pelo Banco Central, no relatório de inflação do terceiro trimestre de 2008. De acordo com os dados, o nível de endividamento das famílias, ou seja, a relação entre crédito e massa salarial, mais do que duplicou nos últimos cinco anos, saltando de 12,2% em 2003 para 26,5% no segundo trimestre deste ano. Além disso, o comprometimento de renda com pagamento de dívidas apresentou no mesmo período um salto de 22,9% para 31,3%. Mas, segundo o Banco Central, não há motivo para preocupação. Os dados revelam que, de fato, as dívidas cresceram mais que os salários. Mas isso não se refletiu em um aumento significativo da inadimplência. Isso porque houve uma expansão do crédito no mercado, que avançou 31,1% nos últimos 12 meses. Oferta puxada por empréstimos com desconto e folha de pagamento. Modalidade oferece mais garantias para os credores. A avaliação do Banco Central é que o brasileiro está mais endividado, mas tem condições de pagar as contas. Deputado Celso Russomano, a reportagem fala que o aumento do endividamento veio por causa da facilidade de crédito, dessa expansão de crédito. Mas com a crise financeira, não é justamente o crédito que vai desaparecer? Pois é, na verdade a gente viu aí falando do crédito consignado, que foi um boom aí no mercado. Todas as financeiras caíram por esse viés e muitas vezes a gente viu até consumidores aposentados, pensionistas ou funcionários públicos nem tinham pedido o empréstimo e o empréstimo caiu na conta deles sem que ele tivesse sido pedido. E aí nós agimos em relação a isso com o Banco Central, com a Comissão de Defesa do Consumidor, com os órgãos de defesa do consumidor, proibindo esse tipo de empréstimo a não ser com o contrato firmado. Então aí a gente vê um crescimento da oferta e essa oferta é uma oferta enorme. Com a questão da crise financeira a gente está vendo já a redução dessa oferta. De 72 prestações num veículo, nós estamos vendo aí cair para 60. Agora o grande problema desses empréstimos a longo prazo é o custo desses empréstimos. Nós temos empréstimos aí, por exemplo, a pessoa tira o empréstimo agora para pagar em 60 meses, mas começa a pagar daqui a 10 meses. E acha que está fazendo um bom negócio. Na verdade está fazendo um péssimo negócio, porque esses 10 meses de juros serão cobrados. E isso vai triplicar o valor do financiamento. Então eu conheço consumidores que compraram veículos, por exemplo, e que estão pagando dois carros e meio. Em vez de pagar um veículo só financiado, estão pagando o valor de dois carros e meio. Então o valor que acresceu por essa extensão de financiamento, por esse alongamento de financiamento. Eu acho isso muito perigoso. E eu até falei hoje numa entrevista para a rádio, de que o consumidor nesse momento tem que tomar cuidado, tem que pôr o pé no freio, tem que ver direitinho o que ele vai comprar, procurar o melhor preço e evitar esses empréstimos a longo prazo. Deputado Eduardo, o senhor acha que existe, já se falou numa bolha no setor automobilístico brasileiro, justamente por causa dessas prestações a perder de vista. O senhor acha que existe o perigo do que aconteceu nos Estados Unidos, de explodir essa bolha do mercado imobiliário lá? O senhor acha que a gente corre o mesmo risco aqui? Não, o senhor tem que pensar três vezes, porque o mundo vai mudar, a economia real vai mudar e, consequentemente, a sua própria situação pessoal vai mudar e o custo desse dinheiro vai aumentar. Eu queria acrescentar duas coisas que o deputado Eduardo falou com muita propriedade. Primeiro que, no mercado americano, o que aconteceu foi o seguinte, o boom começou com o sistema imobiliário. Super se valorizou os imóveis e aí se oferecia crédito. Então, quem era proprietário de um imóvel nos Estados Unidos, vendo aquele crédito sendo oferecido, sacava dinheiro em uma hipoteca em cima do imóvel. Então, por exemplo, uma menção... Não era para a conta, não era para a conta. O seu próprio imóvel queria tomar a crédito. Exatamente, exatamente. E aí, os imóveis supervalorizados, as hipotecas sendo distribuídas, muita oferta de crédito, as pessoas sacavam, por exemplo, uma menção de 6 milhões de dólares, a pessoa ia lá e sacava 6 milhões de dólares para aplicar no mercado, para fazer outras coisas, etc. Com o restabelecimento dos valores dos imóveis nos Estados Unidos, caiu para metade o preço dos imóveis. Então, aquele que tinha um imóvel financiado em 6 milhões de dólares e o imóvel dele passava a valer 3 milhões de dólares, ele prefiria não pagar a dívida e entregar o imóvel e ficar com o dinheiro. E o banco é obrigado a contabilizar a perda. Exatamente, era obrigado a contabilizar a perda e ficar com o imóvel, porque o imóvel era a garantia. Essa é a chamada bolha que criou esse problema. E como os bancos americanos e as financeiras, eles repassam o seguro, eles vão, como se diz, pulverizando... ...pulverizando... ...pulverizando... ...por isso, eles criam papéis em cima dessa dívida a longo prazo e distribuíram para vários fundos de vários bancos de vários locais. Exatamente. E aí, foi pulverizando isso e foi quebrando todo mundo. Foi uma cadeia de quebras que não tem fim. Isso, claro, que prejudica aqui o mercado brasileiro ou qualquer outro mercado no mundo, porque o dinheiro não é que se retrai e você não tem dinheiro para fazer empréstimos. Eu vou chamar para a nossa primeira pergunta a do Rangel Silva Mendes, um auxiliar de escritório ali no Plasma. Eu vou pedir para o Milton Marques responder. Obrigada.